Quando te sintas triste Vem, 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 vem procurar-me a mim Vem, 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 vem procurar-me a mim Volta aqui no estoure, chorando junto ao mar De saudade morrendo, estou sofrendo de tanto te amar Volta juntinho a mim, como eu te pedi Volta, volta para o estoure Quando não tenhas carinho e não te sintas feliz Quando não tenhas carinho e não te sintas feliz Vem, 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 vem procurar-me a mim Vem, 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 vem procurar-me a mim Volta aqui no estoure, chorando junto ao mar De saudade morrendo, estou sofrendo de tanto te amar Volta juntinho a mim, como eu te pedi Volta, volta para o estoure Volta juntinho a mim, como eu te pedi Volta, volta para o estoure Amém.